Oi, minha filha, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal, deixe-me se inscrever, não deixe seu gostei. Sai daí, filho! É o seguinte, pessoal, eu tenho uma coisa muito boa pra contar pra vocês, eu espero que vocês gostem, assim como eu. Pra quem me acompanha aqui desde sempre, eu acho que vai vibrar também. É uma coisa que é simples, mas pra mim é uma coisa gigante aqui, porque a gente chegou aqui sem nada, teve que comprar tudo novo, de novo, e aí compramos guarda-roupa, compramos painel, compramos cama, colchão, geladeira, fogão, teve que comprar tudo, né? E aí a gente foi deixando as coisas que a gente achava que precisava menos pra depois, que foi o armário, porque na outra casa que a gente morava tinha um armário embaixo da pia, e o que que foi mais, gente? Um sofá, né? Foi só isso mesmo, o armário e o sofá a gente foi deixando, que lá na outra casa tinha, né? Tinha como a gente ir deixando embaixo da pia, que tinha um lugarzinho lá. E aí, graças a Deus, a gente tem feito aqui grandes divulgações de grandes lojas, assim, lojas muito boas, tanto maquiagem, coisas de obra, enfim, um monte de coisa. E chegou a vez de fazer com uma loja gigante também, chamada Anjos e Corfões, eu não sei se vocês já ouviram falar. Então, a gente fez uma parceria com eles, na qual foi uma permuta, a gente vai pegar um sofá, e a gente vai pagar aí com os meus vídeos. Ah, eu tô tão feliz que o meu trabalho tá me dando esse fruto, que é algo que eu queria muito, um sofá, sentar no chão é muito ruim. Assim, é ruim assim, porque toda hora o meu filho fica pedindo coisa, eu tenho que ficar levantando do chão, minha coluna não aguenta mais, entendeu? E agora, gente, eu vou tomar um banho, um banho muito gostoso, e... Tô com a tarrenta, gente. Vou tomar um banho, dar um banho no meu filho, é manhã, eu geralmente não trabalho com ele de manhã cedo, eu só vou trabalhar à tarde, mas hoje é necessário que eu vá trabalhar com ele, porque eu tenho que gravar um vídeo antes do sofá chegar aqui. Eu tô extremamente feliz, vou tomar um banho, gente. Estamos na loja, né? Você não quer gravar com a mamãe? E assim, se você pensar, talvez eu não... Então, gente, ó, a loja é essa daqui, ó. Vou mostrar um pouquinho dos móveis pra vocês. Eu ainda não sei falar sobre nada, porque eu preciso fazer uma pesquisa pra mostrar pros meus seguidores lá no Insta. Mas, ó, o sofá, o meu tá sendo embalado, aqui, tá vendo? Ali é Maurício, embala no meu sofá. Aqui tem muitos... Ó, vou mostrar pra vocês o nível do sofá daqui. Olha esse sofá. Olha as camas. As camas. O homem tá atacando o terror aqui, hein? Ele já desfez isso aqui tudo. Mas, ó, olha as poltronas. Filho, deixa aí, meu amor. Não pode, meu bem. Então, agora a gente tá indo embora. Vou terminar o meu vídeo e depois vocês vão lá ver no Insta. Gente, que correria. Olha a minha carinha de cansaço. Tô extremamente cansada hoje. Eu fui aquela hora no... Na Anjos e Colchões, que falou de que eu comprei esse lindo e maravilhoso sofá. Vocês gostaram dessa conquista? Porque eu tô extremamente apaixonada. Queria poder tá aqui, ó, deitada o dia todo. Mas eu tenho que trabalhar pra poder pagar essa belezinha, né, minha gente? Eu agora tô indo no mercado. Eu vou fazer uma publi no mercado. Vou numa loja de essências também, que é uma loja de perfumarias, né? Essências pra casa. Esse tipo de loja. E aí, mais tarde também eu tenho uma reunião. Lá pras 16. Agora eu pretendo dar uma lavada no meu cabelo. Ou então bota um shampoo a seca aqui pra dar uma melhorada nele. E vou trocar de roupa. E aí eu vou pro mercado. Vou gravar uns stories no mercado. E é isso. Vou mostrar meu sofá pra vocês direitinho agora. Bom, meninas e meninos, esse é o meu sofá, né? Dá pra ver que ele é um sofá de muita qualidade, né? Só pra você ver. Ele, você pode puxar ele e ele vem uma parte muito grande pra cá, tá vendo? Deixa eu puxar pra vocês verem. Ai, meu Deus. Olha. Olha como ele cresce. Ele fica maravilhoso. Muito, muito confortável. Dá pra você... Tô parecendo que tô usando a calcinha, mas é porque o short subiu. Muito confortável. Dá pra você deitar aqui e ficar tranquila assistindo a sua TV. Mexendo no seu celular, editando seus vídeos, entendeu? Deus é bom, gente. Deus é bom. Deus é muito bom, cara. Deus é muito bom. E aí, vocês gostaram do meu sofá? Essa parte também, ela reclina pra trás, mas eu não tô sabendo mexer, não. Tá tipo um celular novo, entendeu? Tem que aprender a mexer. Mas eu vou aprender a mexer ainda. Ai, eu tô muito apaixonada. E ele é muito espaçoso. Aqui cabe três pessoas, quatro pessoas. Tranquilamente. Entendeu? Nossa, isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso, maravilhoso. Eu tô me sentindo tão cansada que minha voz tá faltando um pouco. Sabe? Quando eu vou falar, às vezes a palavra não... Eu não termino de falar a frase. Mas eu só tô cansada assim porque eu dormi muito tarde e acordei muito cedo. Entendeu? Eu tô tendo dias, assim, de muito trabalho também. Acho que vai acumulando, né? Mas quando for final de semana eu vou descansar. Eu não tô marcando nenhum trabalho pro final de semana. É só pra mim ficar aqui, deitado no meu sofá. Entendeu? Só, assim, descansando, ó. Agora vamos trabalhar. Tomei um Ubermoto. E eu tô assim, ó. Botei essa papetezinha. Um short branco. E essa blusa vermelha. Pra poder ir trabalhar agora à tarde. Queria poder ficar aqui, aproveitando meu sofá. Mas, infelizmente, eu tenho que pagar ele. Então, eu até me senti um pouco melhor depois de botar o óculos. Porque eu tava sempre mais cansada. Eu tava sem óculos. Acho que a minha cabeça tava doendo. Eu botei o óculos e melhorei. Por isso que eu tô falando isso. Não é porque o óculos tem poder generativo, generação de me curar, não. Entendeu? Deixa eu falar, né? Fiz vários trabalhos hoje. Eu fui numa loja de essência. Fiz um vídeo. Hoje eu fui fazer o vídeo do sofá. Fiz vários stories também. Eu tô bem cansada, mas eu vou ter que limpar minha casa. Porque tá bem suja. A pia tem louça suja. Não deu pra me lavar. Quando eu sair, tá desde ontem de tarde. Infelizmente, não deu tempo eu lavar. Vou pegar o homem na escola. Ele tá ali, ó. Ele na escola tá chorando. Quando eu tô deixando ele, mais logo ele melhora. Vou cuidar da minha casa. E esperar o Brita chegar. Hoje a gente vai receber recebido de comida. Então, eu não vou me preocupar com comida. Eu vou limpar minha casa pra amanhã. Quando eu for trabalhar de novo, ela tá, ó, cheirosinha. E aí, minha gente? Hoje já é praticamente dois dias depois que o meu sofá chegou aqui em casa. Eu não tive tempo. Literalmente, eu não tive tempo de gravar vídeo. E aí, o que acontece? Eu tava tendo muitos trabalhos. Os meus trabalhos eu posto sempre no Insta, né? E aí, eu fui fazer vários trabalhos e esqueci completamente de gravar. Então, eu tô terminando o vídeo do sofá hoje. No dia que eu comprei uma mesinha pro homem. Eu comprei essa mesinha porque... Pra ele não precisar comer sentadinho no sofá, né? Pra ele comer à vontade, pra ele brincar, ter o espacinho dele e tal. Eu achei bem legal. A mesa custou, parece que, 175 reais. Eu achei bem carinha pela qualidade dela, que ela não é uma das melhores. Não achei. Entendeu? Mas, eu acho que dá pra quebrar um galho por um tempo. Vou mostrar pra vocês. A única que tinha lá era essa, da galinha pintadinha. Aí vem a cadeirinha, né? E a mesinha. E ela é... Pra valentinha, eu acho que vai dar pro gasto. Ela é resistentezinha. Tá vendo? E esse é o meu sofá. Tá extremamente aprovado. Passei ontem já a noite nele aí. Não dormir, né? Mas assistir, pra assistir minhas coisas. E eu achei ele bem confortável, gente. Ele é muito gostoso de sentar. Você pode... Como ele... Deixa eu trocar de roupa. Que intimidade, hein? Como ele é retrátil, você puxa ele, você fica deitado assim. Fica mais à vontade ainda, entendeu? Aí é muito gostoso. E ele foi pelo meu trabalho mesmo. Eu não paguei em dinheiro. Eu vou pagar com vídeos, né? Então, pra mim, isso aí... É... Não tem... Não tem preço que pague, sabe? E é perfeito pra mim. E é isso, gente. Maravilha. Eu vou encerrar meu vídeo aqui do meu sofá. Tá vendo? Eu nele aqui. Linda, maravilhosa. Com sorriso no rosto. Tô cansada, mas eu tô extremamente feliz. E realizada. Então, é... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu gostei. E assista mais vídeos, viu?